A primeira dica é Uma Nova Vida, que foi lançada em 2021 no Globoplay, e assim que ela chegou no Brasil, ela fez muito sucesso, todo mundo foi assistir mesmo. Inclusive, ela foi uma das séries que impulsionou o Globoplay aqui no Brasil, e ela conta com uma história apaixonante de tirar o fôlego. Na trama, os diferentes mundos de Yasmin, casada com um empresário rico e poderoso, e a Dem, um ex-militar, acabam se misturando quando ele passa a ser o segurança pessoal dela. E nessa posição, ele vai ter que protegê-la da ameaça de inimigos, incluindo seu próprio marido, esse homem tão poderoso. A Arden levava uma vida feliz e tranquila com a sua mulher e a sua filha, mas quando ele aceita por necessidade este novo emprego, onde nada é o que parece ser, ele enfrenta o maior teste de sua vida, e vai ter que ficar entre essa mulher diferente e nova que apareceu na sua vida, e a sua mulher e a sua família. Uma coisa muito interessante é que Uma Nova Vida é baseada naquela série Segurança em Jogo da Netflix, que vocês estão vendo aí na tela. Ela é uma série de pura ação, que inclusive conta com aquele ator de Game of Thrones, eu assisti e gostei bastante. Então, se você gostou de Segurança em Jogo, essa aqui segue mais ou menos a mesma vibe, mas é claro, todo aquele romance e toda aquela trama típica de série turca. Uma Nova Vida tá lá no Globoplay, vale a pena você conferir o primeiro episódio, ver o que acha e assim maratonar. E aí pessoal, aqui é o Marcos, esse aqui eu tenho alguém assistindo, e hoje eu tô dando 5 dicas de séries turcas de romance, pra quem gostou de Erkai, Amor e Vingança, que é uma das séries turcas mais recentes do Globoplay, e que fez muito sucesso. Logo aqui em cima estão aparecendo os membros aqui do canal, se você quer ser um membro, custa bem baratinho, me ajuda bastante. Se não quiser, só de se inscrever já tá ótimo. Vamos pra segunda dica. A segunda dica é Amor e Honra, que é uma série de drama e romance que fez muito sucesso no mundo todo, é realmente uma série que bombou, tanto na Turquia, quanto no Brasil. Ela também tá disponível no Globoplay, apesar de ser de 2019, ela chegou recentemente no catálogo, provavelmente você ainda não assistiu, e com certeza vai valer a pena dar o play no seu primeiro episódio. Amor e Honra é uma série turca de drama e romance que vai acompanhar Yasemin, criado em um orfanato com seu irmão de 9 anos. Yasemin, que precisou sair do orfanato quando ainda era menor de idade, estuda direito e trabalha em uma empresa de eventos, e assim ela luta para conseguir a custódia do seu irmão. Até que em um desses eventos organizados pela empresa no qual ela trabalha, ela acaba conhecendo Sam, um empresário bem sucedido. Apesar de lutar com traumas do passado, o homem fica encantado pela Yasemin, e eles acabam iniciando um relacionamento. Porém, quando problemas começam a surgir na empresa de Sam, eles precisam enfrentar muitas injustiças que podem separá-los. A história de amor entre os dois protagonistas, a Yasemin e o Sam, com certeza é o ponto alto dessa série aqui. Ela é muito envolvente e muito emocionante também. Conforme os episódios vão passando, você vai se apaixonando e torcendo ainda mais por eles. Além da história de amor entre Yasemin e Sam, Amor e Honra aborda outros temas importantes, como família, amizade, tradição e honra. Ela tem um elenco muito talentoso e uma trilha sonora que chamou a minha atenção. Em resumo, Amor e Honra é uma série turca que vai te envolver desde o primeiro episódio, caso você tenha gostado de Arkai Amor em Vingança. Vai lá dar uma chance pra ela, principalmente se você for fã de dramas românticos. E a terceira dica é o famoso alfaiate, que conta com três temporadas na Netflix. E uma coisa interessante é que ela chegou com as três temporadas esse ano, agora em 2023. Mostrando que desde o primeiro episódio ela já foi conquistando os fãs de séries turcas, fãs de séries românticas. O famoso alfaiate é uma história envolvente que segue a vida de Payamin. Que é um alfaiate talentoso que acaba herdando um próspero negócio de alfaiataria do seu avô. A vida dele muda drasticamente quando ele traz o seu pai, um cara chamado Mustafa, para Istambul após a morte do seu avô. Payamin precisa cuidar do seu pai sem que ninguém descubra o segredo da sua família. A trama é reforçada por relações complexas e segredos, incluindo o próprio relacionamento do Payamin com uma cliente especial, a Senri e seu envolvimento com um homem misterioso chamado Dimitri. Conforme os episódios vão passando, a história vai se desenvolvendo ao longo dessas temporadas, explorando dilemas pessoais sobre lutas e os segredos que ameaçam vir à tona. O famoso alfaiate já é um pouco diferente das duas anteriores, pois além do trama e do romance, ela também tem suspense e é cheia de reviravoltas. O personagem principal vai proporcionar uma jornada emocional para quem for assistir, e bem eletrizante mesmo. Se você gosta de séries que exploram relações familiares, segredos e tramas mais intrincadas, além de uma paixão intensa, o famoso alfaiate é uma excelente escolha. A terceira dica é Senhora Fazlet e Suas Filhas, o seu nome em português, e o melhor de tudo é que ela está de graça, que eu vou deixar o link para vocês assistirem na descrição, é só clicar lá, dá o play que está legendado em português, fica ainda mais fácil de assistir, você não vai precisar ser assinante de nenhuma outra plataforma. A trama dessa série gira em torno de Fazlet, uma mulher que sempre lutou para sair da pobreza desde jovem. Se casando jovem, ela acaba ficando viúva muito cedo, e por conta disso ela precisa concentrar as suas ambições na beleza de sua filha mais nova, a S. Fazlet utiliza a aparência de S para participar de concursos de beleza, esperando que isso as ajude a ascender na sociedade. Entretanto, a filha mais velha, Hazan, culpa Fazlet pela morte prematura de seu pai, e acaba se tornando uma espécie de protetora de S contra as ambições de sua mãe. Hazan, a filha mais velha, ela sempre se veste de maneira a esconder a sua própria beleza, e assume a responsabilidade de cuidar da sua irmã. E no decorrer dessa história, a família Egemen, uma das mais ricas e influentes de Istambul, cruza o caminho de Fazlet e suas filhas, desencadeando assim uma intricada e proibida história de amor. Sra. Fazlet e Suas Filhas é uma série que vale a pena assistir para quem for fã de dramas familiares intensos, e, claro, romances proibidos. A narrativa é refleta de reviravoltas emocionantes, que vai te manter envolvido com essa trama. A série foi muito elogiada por suas atuações lá na Turquia, e também, claro, pela sua narrativa bem emocionante, a gente vai ver que toda essa questão familiar vai tocar o coração de todo mundo que for assistir. Se você busca um drama cativante, Sra. Fazlet e Suas Filhas, aqui no YouTube, é a Dica Perfeita. E a quinta e última dica é a Terra Amarga, que também tá no Globoplay, que parece ser o streaming favorito das séries turcas, e ela com certeza vai conquistar os fãs de Erkaya Amor e Vingança. Ela foi lançada agora em 2023 também na Netflix, ela é bem recente, você provavelmente ainda não conhece, e é por isso que ela tá aqui na lista. Ela se passa na década de 70 em uma região rural da Turquia chamada Tsukurova. A história gira em torno de Zuleia, uma jovem corajosa e determinada que é forçada a se casar com um homem bem mais velho, chamado Ilmas. Apesar das circunstâncias difíceis, Zuleia encontra o amor verdadeiro nos braços de Demir, filho do rico e poderoso fazendeiro Runkar. A trama então vai se desenrolar com segredos de família, rivalidades principalmente, lutas por poder e um amor proibido que vai desafiar todas as barreiras. Terra Marga teve uma audiência muito grande lá na Turquia, e os seus elogios vieram principalmente por conta dos figurinos, que eles retratam bem como era a década de 70, principalmente no interior da Turquia. Se você gosta mais de série de época, e principalmente mais longa, afinal de contas, Terra Marga tem quatro temporadas, você provavelmente vai gostar dessa série aqui. Mas aí, você gostou dessas dicas? Se você gosta de Harkar, Amor e Vingança, essa série tão bombástica que estreou esse ano no Google Play, vai querer ver essas séries que eu considero parecidas com ela? Comenta aí pra gente saber, bora conversar sobre elas. Aqui embaixo tá aparecendo o meu Instagram, vai lá me seguir. E claro, o botãozinho de se inscrever e ativar o sininho, porque aqui tem vídeo toda semana, não se esquece. É isso, muito obrigado e até mais.